O carnaval chegou mais cedo para a criançada da Casa de Arte e Cultura. Mas muito diferente dos carnavais de hoje em dia, este teve como objetivo resgatar um pouco da história e relembrar o passado. O objetivo é resgatar esse carnaval tradicional, né? Os antigos bailes de salão, com o salão todo enfeitado, as machinhas, o brincar junto. Então um dos nossos objetivos foi promover dentro do ateliê de férias o pré-carnaval como uma das atividades de resgate mesmo da nossa cultura popular. A meninada pulou, dançou, fez brincadeiras de roda e se divertiu muito. A gente faz aula de música, de arte, de teatro, brincar na roda de gigante. Aí a gente ganha muitas surpresas aqui. Aí hoje a gente está comemorando o Natal. O carnaval? O carnaval? É. Que dor? Que dor? Que dor? Eu estou brincando. E o que mais? Hoje vocês estão comemorando o que aqui? Carnaval. Agora você sabe sambar também? Sabe. Então como é que é? Faz pra mim. Além de pular em carnaval, oficinas também foram desenvolvidas. Uma maneira diferente de curtir as férias. Eu vou pegar o meuues. Você sabe se tem uma coisa diferente de curtir as férias. E agora você sabe se tem uma coisa diferente de curtir as férias. Quando você sabe se tem uma coisa diferente de curtir. Eu vou pegar as férias. É. Obrigado.